Bem-vindos à Casa de Deus, chegamos em mais uma reunião de oração de todas as quintas às sete e meia da noite, que vamos até as nove e dez, são cem minutos com Deus. E apresentando a vocês a nossa aliança da campanha, que começamos dia três, oração para o final de ano. Ano que vem o Ministério completa quarenta anos, são quarenta anos de família graça. Então nós vamos fazer uma campanha de oração para o ano que vem ser um ano muito abençoado. Então todos os domingos, a partir do dia três de novembro, três, dez, dezessete, vinte e quatro, primeiro de dezembro, oito de dezembro, quinze de dezembro, vinte e dois de dezembro, vinte e nove de dezembro e terminando no dia cinco, dia quatro de janeiro, primeiro domingo de janeiro, com o nome de Jesus Cristo, todos os nomes da canção, né? Elohim, Adonai, aí vamos a fazer os nove nomes redentores. Então as alianças vão começar a ser distribuídas no dia três nas igrejas. E Deus abençoa bastante, eu já peguei aqui o modelo minha que está escrito aqui, quarenta anos de família graça, glória a Deus. Vamos nos envolver com Deus, olhos fechados, o coração aberto, chegue, aproxima-te, busque ao Senhor nesta noite, ou que você abra o coração para encontrar mais e mais da presença de Deus. Eu quero mais e mais de Cristo, eu quero mais do seu poder, eu quero mais da sua presença, Eu quero mais do seu poder, eu quero mais do seu poder, eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença Eu quero mais do seu viver Nosso Deus, nosso Pai Nos colocamos aqui em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Dizendo Deus, nós queremos mais de Ti Nós queremos nos aproximar mais Tenho repetido aqui Deus Quero ser mais constante no altar Queremos ser mais constantes na Tua presença Queremos ser mais constantes no amor Deus No evangelismo Ah, na evangelização Nas orações pelos enfermos, pelos aflitos, pelos necessitados Certamente se buscarmos a Deus Não faltará pessoas para orarmos Lá fora tem tantas pessoas sofrendo O Senhor disse, ide E nós estamos orando, manda Senhor Traz o povo Senhor Quando nós devemos ir e anunciar o evangelho Perdoa-nos Deus Ajuda-nos a ouvir a Tua voz Estamos aqui dizendo Deus Reconhecemos que somos falhos Precisamos da Tua graça Da Tua misericórdia Do Teu amor Onde erramos com palavras Com pensamentos Ações Ou missões De maneira consciente Ou inconsciente Mas perdoa-nos Deus Não deixe nada atrapalhar a nossa comunhão contigo Algum voto não cumprido Deus Deus, negligência Deus Ou pouco caso Talvez preguiça Relaxamento Deixamos a carne prevalecer E não buscamos a Tua face como deveríamos Mas nessa noite Deus Eu estou pedindo que o Senhor derrame Da unção sobre a igreja Ah, que o Senhor unja a cada vida Que está aqui clamando Buscando Deus Esse avivamento Buscando Deus Esse despertar Esse querer Deus Ah, não te detenhas em operar Não te detenhas em manifestar A Tua grandeza Não te detenhas em manifestar O Teu grande amor No nosso meio Operando maravilhas Deus Ah, levantando a autoestima Daquele que tem andado De cabeça baixa Despertando para comunhão Aquele que tem andado fraco Na comunhão Aquele que tem sido ausente Do altar Ajuda-nos Deus Ajuda-nos Nós queremos um povo adorador Um povo evangelizador Um povo temente Unido ao temor do Teu nome Um povo Deus preocupado Em agradar ao Senhor E querer fazer a Tua vontade Deus Deus Tu és santo Tu és Deus Não há outro Além de Ti Senhor Quando Pedro E os demais Ouviram a palavra dura Que o Senhor deu O Senhor perguntou Vocês não vão querer ir embora Muitos foram embora E aqueles doze Disseram por Pedro Para onde nós iremos Tu tens a palavra Da vida eterna Oh Pai Ajuda-nos Ajuda-nos a Te querer A Te desejar Deus A Te buscar A aclamar Deus A ver a Tua glória Ajuda-nos Só crendo É que veremos A Tua glória Desperta-nos Nesta noite Derramando Do óleo Do Teu Espírito Sobre a igreja Batizando Jesus Com o Espírito Santo Os que não são batizados Renovando Deus Aqueles que um dia Já foram uma bênção Nas Tuas mãos Mas alguma coisa Fez a pessoa Cair Ou esmorecer Ou se enfraquecer Ou esfriar E a pessoa Não tem orado Como ela deveria De orar Não está sendo usada Como deveria De usar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu ouvi uma palavra E uma pessoa Dizia O cristão Tem que escolher O Sepato Ou Seragia Ajuda-nos Deus O Sepato Está sempre murmurando Deus Nós não podemos Ter esse espírito De murmuração No nosso meio Há aquele espírito De reclamação Sempre Nós devemos ter Homens e mulheres De oração Deus Há pessoas Que vão Senhor Voar Senhor Ou que vão Olhar Acima de tudo Deus Como os aqui Vão subir na árvore E vão olhar Para Ti Vão ser encontrados Por Ti Deus Há vão se esforçar Deus Vão ficar a sós Contigo Como o Senhor Ficava Senhor Jesus Com o Pai Ajuda-nos Deus Nós queremos Nós precisamos De uma vida Santa Uma vida Agradável A Ti Mas uma vida Frutífera Deus A árvore que não Dá bom fruto A árvore que não Dá fruto É cortada Ajuda-nos Nessa noite Cada pessoa Deve se examinar Ou estamos Chegando Ou caminhando Para o final Do ano O que que eu fiz Pela obra de Deus O que que eu fiz Na obra de Deus O que que eu fiz Para ganhar uma alma Para salvar uma vida Qual foi o meu alvo Qual foi o meu propósito Qual foi o meu projeto De vida Para esse ano Será que eu alcancei Os propósitos Meu Deus Nós pensamos muito Em nós E esquecemos Ó Deus De olhar Senhor Os Teus propósitos A vontade do Senhor É que todo homem Seja salvo E o que estamos fazendo Ó Deus Para levar a salvação Que há em Cristo Para Ele Para os homens Que estão lá fora Que não entram na igreja Para aqueles Que estão na igreja Mas que estão desviados Dentro da igreja Para aqueles Ó Deus Que estão de cabeça abaixo Meu Deus Procurando motivos Por quê Por quê Por quê Quando deveriam dizer Deus Acorda Fazer como Jabes Que nasceu com dores Tinha tudo Para ser um fracasso Mas se tornou uma bênção Porque Ele invocou O Deus de Israel Diziam Se me abençoares Muitíssimo Deus Nós também pedimos Nessa noite Abençoa-nos muitíssimo Ajuda-nos A levar a salvação Que há em Cristo Ajuda-nos A praticar o ídio Ajuda-nos Senhor A crer E expulsar os demônios Como devemos Expulsar Ajuda-nos A entender Que a nossa luta Não é contra a carne O sangue Ajuda-nos A ser fortalecidos No Senhor E na força Do Seu poder Glórias E glórias E glórias Vai derramando Da Tua unção Vai abençoando O Teu povo Com força E poder Vá ungindo O Teu povo Com óleo Do Espírito Santo Vá fortificando O Teu povo Na graça Que há em Cristo Eu quero mais Busca, busca Aquele que busca Aquele que busca Aquele que busca A porta Se abre Aquele que clama Ele responde Ele não nega bem Alguns que andam Na retidão Entra no caminho Santo Meu irmão O imundo Não passa por ele Tem que ser no caminho Santo Propósito Tem que ser santo Coração Santo O desejo Santo A vontade Santa De buscar ao Senhor De querer o Senhor De desejar Fazer algo A Bíblia diz Se hoje Te pedirem A tua alma Os antigos Diziam Para morrer Basta estar vivo Então se hoje For o seu dia O que que você Vai apresentar Ao Todo-Poderoso Ele vai dizer Eu te dei talento Oh pai Misericórdia Ajuda-nos Acorda-nos Ó Deus Para ganhar almas Porque seremos Sábios Ajuda-nos Ó Deus Para evangelizar Desperta-nos Deus Para tratar Bem as pessoas Que nos procuram Oh Buscar os necessitados Que estão lá fora Nos valados Os que estão Pelas ruas Os que estão Clamando Por ajuda Deus Desperta-nos Com óleo Da alegria Oh Com o poder Do teu Espírito Santo Nesta noite Glórias E glórias Oh Allah Saracantara Júria Lacia Oh Miracanta Lamashideri Madalamamara Maduricideri Bicandoromadalamarama Derrama Senhor Do teu poder Vá Jesus Renovando O teu povo Sacudindo A tua igreja Para que ela Faça A tua obra Para que ela Busque Os perdidos Deus Os que se Desviaram Deus Que ela Cuide Senhor Dos salvos Ó Deus Para eles Crescerem Senhor A nossa fazenda Deus tem tudo Nós temos que ver E ficar Senhor Ah Os levitas Estão no nosso Meio Israel Não precisava De buscar De fora No meio Deles Tinha Senhor O homem Para construir O tabernáculo No meio Deles Tinha os Artífices Ó Deus Tinha Senhor Ali no meio Deles Os capacitados Pelo Senhor Para trabalhar Com gado Ali eles Tinham Os guerreiros Tudo está No meio Do povo De Deus As colunas Que o Senhor Quer levantar Deus Os pregadores Que o Senhor Quer levantar Deus Os levitas Que o Senhor Quer para adoração Deus Aqueles que vão Evangelizar Deus Aqueles que vão Interceder Homens e mulheres Jovens e moças E anciãos Ah Vai ser lindo Se a igreja Entender isso Oh Porque buscar Fora de Israel O desgosto Que Ezaú Deu Meu Deus Aos seus pais Ah Jesus Isaac Rebeca Sofreram Senhor De ver o filho Buscar Senhor No meio Dos estranhos Quando ele Buscar No meio Da sua Parentela Desperta Nos acorda Nos Deus Porque na fazenda Que o Senhor Nos proporciona Tem tudo A terra Amando a leite E mel Glórias E glórias E glórias É só Expulsar Os moradores Do inferno É só Libertar Deus E nós Veremos A tua glória Aparecer O Senhor Diz Não temas Não temas Porque eu sou Contigo Não te assombres Porque eu sou O teu Deus Então ajuda-nos A crer Que o Senhor É conosco Glória Aleluia Maravilhoso Maravilhoso Palavra do conhecimento e da sabedoria. Oh, Deus, para ter o discernimento de espírito. Para ver a igreja com variedade de línguas, com interpretação de línguas, com profecia. O poder do Senhor operando nos dons de curar, o dom da fé, da operação de maravilhas. Uma igreja, Senhor, cheia do Teu Espírito. Uma igreja tomada pelo Teu poder. Uma igreja ungida com óleo santo. Glória, 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 glória. Oh, vá orando, vai clamando, vai vencendo a sua timidez. Vai vencendo o seu acanhamento e vai se aproximando. Deus, Deus, olha para mim, Deus, eu quero uma vida no altar. Fale para Ele, eu quero óleo santo sobre a minha cabeça. Eu quero ser útil à Tua obra. Eu quero ser útil ao Teu reino. Eu quero evangelizar, Deus. Eu quero ganhar almas, Deus. Eu quero cuidar dos meus. Eu quero ver a minha família Te servindo. Eu quero Te servir verdadeiramente, Deus. Glória, glória. Ai, as nações deste mundo terão temor de Ti, meu irmão, terão respeito por você. Todos verão que é chamado pelo nome do Senhor. Busque e se envolva com a presença de Deus. Clame por uma comunhão maior. Clame por uma comunhão mais plena. Por uma comunhão mais constante. Uma comunhão mais eficiente. Uma comunhão verdadeira. Deixando de lado tudo aquilo que atrapalha. Deixando de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus Cristo. O autor e consumador da fé. Vem, Senhor Espírito Santo. Vem, Senhor Espírito Santo. Sobre a igreja que está clamando. Olha para mim, Senhor. Olha para ele. Olha para ela. Não, não deixe, Senhor, de maneira alguma usarmos de engano, Deus. Porque quem usa de engano não ficará dentro da sua casa. E não podemos enganar ninguém. Muito menos o Senhor. Senhor, ajuda-nos a ser verdadeiros na oração de Deus. Eu preciso de mudar. Eu preciso de comunhão, Deus. Eu preciso de me aproximar mais de Ti. Eu tenho que ser mais constante nas orações. Eu tenho que fazer a Tua obra. Me acorda, Senhor. Tira de mim tudo aquilo que atrapalha. O Espírito da murmuração, Deus. Da preguiça, do relaxamento. Das dúvidas, das incertezas. Da mágoa, da revolta. Da ansiedade, da inquietação. Qualquer coisa que tenha atrapalhado a minha comunhão. Mas eu estou aqui dizendo, eu sou Teu, Jesus. Eu quero comunhão. Eu quero vida no altar. Vai chegando, meu irmão. Vai chegando, minha irmã. Vai falando com todo o seu coração. E você vai se surpreender com o mover de Deus. Você vai se surpreender com a ação de Deus na Tua vida. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscaste de todo o vosso coração. Jabes não ficou com dores. Nasceu com dores. Mas foi uma bênção. Se tornou mais ilúcido que seus irmãos. A Bíblia diz, amaste a justiça. Aborreceste a inigüidade. Por isso, Deus, o Teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Mais do que a Teus companheiros. Então, você vai se destacar. Ame a justiça. Odeie a inigüidade. Aproxima-te dEle com um coração sincero. E vai dizendo, Deus, eu preciso. Eu quero. Eu necessito. Veja as orações de Davi no livro de Salmos. Ou as orações em que ele abria o coração. E ele rasgava o coração diante de Deus. Ele disse que nem a maldade do coração ele encobriu. Ele disse, enquanto eu me calei, envelhecer os meus ossos. Pelo meu bramido de dia e de noite. Porque a Tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão destinho. Então, eu disse, confessarei ao Senhor as minhas inigüidades. Vai, diga, Deus, eu quero. Se tem inigüidade, não fique com ela. Se não tem, diga, Deus, eu não estou achando. Eu não estou vendo. Mas quem pode entender os próprios erros? O Senhor falou. Se falarmos que não temos pecado, estamos mentindo. Então, Deus, tira o que nos é oculto. Aquilo que não está adiando os nossos olhos agora. Mas ajuda-nos, ó Deus, a ser sinceros. Porque se está adiando os nossos olhos, não podemos esconder de Ti. Davi disse, o meu pecado está sempre diante de mim. Fale com ele. Abra, Deus, eu quero olhar santo. Deus, eu quero mente santa. Eu quero boca santa. Deus, eu quero coração santo. Eu quero mãos santas, mãos limpas, ó Deus. Pés, Senhor, que estão preparados para a pregação do Evangelho. Mas olha para mim, Senhor, me conceda do Teu Espírito. Me conceda a intrepidez de falar do Teu amor. Me conceda a intrepidez para falar do Teu poder. Conceda a minha intrepidez de expulsar os demônios, Deus. Vem, Senhor, vem, levante, Senhor, o Teu povo. Levante no nosso meio jovens e moças, homens e mulheres que farão a grande diferença. Glórias e glórias e glórias. O refrigério vem quando você ora. Quando você não tiver para lá, o Senhor vai intercedendo, vai ajudando. Ele nos ajuda porque não sabemos orar como convém. Aí vem a inspiração dada por Ele. Mas é importante você abrir a boca. Abra a tua boca, eu a enxerei. Vá, homem de Deus. Não se cale diante do Todo-Poderoso. Mas peça a Ele a bênção, a misericórdia, a graça. Ou a intrepidez para falar do amor dEle, a ousadia. Glórias e glórias e glórias e glórias. E Ele, segundo as suas riquezas, Ele sofrerá cada uma das nossas necessidades. Não fique ansioso por nada. Ele disse, eu jamais vi o justo e a sua descendência mendigar o pau. Então aproxima-te com o coração sincero. Não tenhas medo do amanhã. O amanhã pertence a Deus. Levante a voz. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias. Vá, vai caminhando. Até chegar lá. Ser fiel até a morte. Dar-te-lhe a coroa da vida. Isso quem perceberá até o fim será salvo. Não sabemos quando será. Mas quando chegar aquele último dia. Poderíamos falar com o Paulo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. O que é que ele disse? O que é que ele disse? Oh, ajuda-nos Deus a nos focar aqui na oração, ajuda-nos Deus a ficar confiante em Ti, as outras coisas o Senhor cuida, não nos deixe ansiosos por nada, não podemos ficar ansiosos, liva-nos da ansiedade, liva-nos da inquietação da alma, das preocupações, oh Deus, temos que confiar em Ti de todo o nosso coração, nós queremos ganhar almas, Deus, nós queremos ser úteis ao Teu reino, queremos evangelizar mesmo Deus, queremos falar da Tua grandeza, queremos falar do Teu amor, glórias e glórias e glórias. E entrega o Teu caminho ao Senhor, meu irmão, confia nele, o mais Ele fará, isso lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, ansiedade no trabalho, ansiedade na família, ansiedade pelo amanhã, ansiedade em todas as coisas, não podemos, lançando sobre Ele, você vai descansar, Ele tem cuidado de vós, ser sóbrio, vigilante, o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando com o leão, buscando a quem possa zagar, ao corvo resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem dos vossos irmãos espalhados pelo mundo, então deixe Deus cuidar, glória, 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 aleluia, 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 algo bom, algo poderoso, algo majestoso, algo do céu, algo de Deus, está acontecendo no nosso meio, o momento da visitação, o momento do mover de Deus, a nação precisa da nossa oração, Oh Deus, se mova sobre essa nação chamada Brasil, Deus, livra-nos, Senhor, do espírito da prostituição, da devassidão, da imoralidade, Deus, livra-nos, Senhor, do espírito da ganância, da corrupção, da desonestidade, livra essa nação, Senhor, Oh, e abençoe as igrejas para que elas falem do Teu amor, Senhor, Senhor, Ora, viva, viva, viva o Teu povo, Senhor, para mostrar a diferença entre aquele que serve ao Senhor, aquele que não serve, mostrar as pessoas que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, não nos deixe cair em tentação da soberba, Deus do orgulho, da arrogância, Deus, oh, de discriminar as pessoas, rejeitar as pessoas, como deveríamos de atraí-las com o laço do amor, Senhor, vem, abençoe o Teu povo, abençoe a nossa juventude, para que no meio dos outros jovens, nas escolas, nas faculdades, nos cursos, no trabalho, na vizinhança, Deus, nos amigos de infância, que eles mostrem a diferença, Deus, que eles estejam como testemunhas do Teu amor, que eles estejam como testemunhas da Tua graça, a nossa juventude seja santa, a nossa juventude cresça, a nossa juventude se multiplique, Deus, dá sabedoria para eles se multiplicarem, Venha, amado Deus, venha a unção poderosa, venha sobre a igreja que está clamando, Glória a lá, turi, tirimicando, oh, mirasala, ramara, salacando, oh, alasala, randala, salamecando, já cantor de mamarara, rabarriba, rabarabia, rabarparia, lamar tou, De, que eu faço, o alasala, salado, ramar climático, O am tendu, ou a minar, ar jaturi, tem, o mimarão, a casada, elderi, salam à dorra, salamada, salamada, rabarra, saramada, mar tangible, até a quantidade, ab先ra para a la telegarida, Amém. É o Cristo, Senhor, é o Filho de Deus que temos que anunciar, deixando de lado toda hipoclesia, deixando de lado toda falsidade. E desejar afetuosamente com meninos novamente, nasci do leite racional, não posso ficar, para que por ele vá descrescendo. Eu quero crescer na graça, Senhor, eu quero crescer no amor, Senhor, na misericórdia. Oh, eu quero ver o Teu poder libertando os oprimidos, eu quero ver o Teu poder curando os enfermos. Eu quero o povo sendo atraído para o Teu reino, Senhor, Deus está neste lugar. Eu quero partir meu abrindo os olhos, Deus, seguindo o Senhor pelo caminho. Eu quero, Senhor, os cegos de nascença, oh, Senhor, se lavando no tanque de siloé. Eu quero ver maravilha, Senhor, quero ver a Tua grandeza no nosso meio, as operações do Teu Espírito, as operações do Teu amor. Derrama, 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 derrama da unção. Derrama, 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 Senhor da graça. Sobre aquele que foi desenganado pelos médicos, Deus, ajuda-nos a querer para ver a Tua glória. Visita aquele que está com câncer, Deus, aquele que está com metástica, seu Deus, aquela que precisa da cura. Aquela que o médico diz, não saiba do hospital, mas o Senhor é Deus para fazer o sábio voltar atrás. E nós amaldiçoamos, Deus, a obra do inferno em nome de Jesus. Vê isso, Senhor, nós abençoamos nessa intercessão. Aqueles que estão enfermos no nosso meio, aqueles que estão enfermos na família, oh, Deus. Aqueles que estão sendo alcançados pelas nossas orações agora. Vá, Senhor, vá naquele hospital, Deus, onde a pessoa só está esperando o óbito. Ah, o médico diz, olha, vai sendo morfina, vai sendo analgésico, até não aguenta mais. Então é induzido ao coma para ver o óbito. Mude essa história, muda, poderoso Deus, muda naquela mulher, Deus. Entra com a Tua mão forte lá agora. Nós amaldiçoamos aquele câncer, metástase daquele câncer. Entra naquela criancinha na UTI neonatal. Entra naquele homem em coma lá em Campinas, oh, Deus. Vai completar três anos, Deus. Entra com a Tua mão forte lá agora. E levanta aquele homem, Deus. Traz aquele homem de volta, Senhor. Glórias e glórias e glórias. Arramacantori, alamacidirimicantor, omadalamamari, omamaraturitidirimicantor. Aquele que está com o inchaço do músculo cardíaco. Aquele que está com a arritmia severa, Deus. Oh, aquele que está na fila de transplante. Os rins não funcionam, Deus. É um servo do Senhor, um pregador do Evangelho. Que precisa ser tocado agora. Ressuscita, Deus. Traz de volta, Senhor. Oh, aneris, alamá. Irramacantor, omadalalalalalalala. Amaramala do alto da cabeça, planta os pés. Vai curando quem tem câncer de pele, câncer nos ossos. Quem tem doença autoimune, quem tem doença degenerativa. Vai tocando, oh, El Shaddai. Jeová, Rafa. Oh, Deus Todo-Poderoso. Oh, Criador dos céus da terra. Não há demônio, não há força das trevas. Não há macumba, não há feitiço, não há bruxaria, não há magia negra. Não há trabalho feito, não há coisa mandada. Que segure o servo do Senhor. Não vale encantamento quanto o povo de Deus. Mas Deus é a nossa família também no altar. São os membros dessa igreja que colocamos diante de Ti. Olhe para eles agora. Como diz o salmido, a tua morada, o Senhor contempla todos os moradores da terra. Contemple agora, Deus. O povo está debaixo da autoridade ministerial deste ministério. E alcança esse povo agora. Alcança os seus familiares. Aleluia, aleluia. Com poder e graça. Com poder de cura. Com poder de libertação. Com poder de transformação. De fazer o homem nascer de novo. De fazer a pessoa voltar para a vida. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, ramashe terimikanda. Oh, ramaturia lamamash terimikanto. Terimadoroma lahadalamayandaraduia. Salamakanduriya lamahadalamakandu. Ya, mamamahamaturia. So, terimikanto. Oh, cadê a juventude? Cadê os jovens? Homens e mulheres. Cadê os homens de Deus? Cadê os homens que vencem? Cadê as mulheres que vencem na graça? Cadê o povo barulhento? Cadê o povo que vai morar no céu? Cadê o povo que vai fazer parte daqueles moradores da Nova Jerusalém? Quem vai morar na Nova Jerusalém vai levantar a voz, meu irmão. Fala com ousadia diante do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, yeah, diato doma. La-la-la-la-la-la-la. É, ramalala-la-la-la-la-la-la-maharaduri-te- libi-kanto. É, maracanto, ya, da-la-ma-ha-da-lamai. Alemaduria-la-la-da-di, duv... É, le-di, duv, te-te-te-te-re-ma-sa-la-ma-da-la-lamai. Mele-kanto, ja, de-li-mi-kanto, ja, de-li-mi-kanto, ja, de-a-li-ma-da-la-ma-mahayodoro-la-ma-da-lma-da-la-baka. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo Ele é o Cristo Senhor, Ele é o Filho de Deus Ele é o Senhor dos senhores Aleluia, aleluia ao Cristo Senhor Oh, abençoa do Senhor, Espírito Santo Se mova no meio deste povo Levando este povo a comunhão, Senhor Levando este povo a oração, Senhor Tem que subir o monte, meu irmão, vão subindo, vão subindo, vão subindo Até chegar a hora da transfiguração Oh, até você ter uma experiência com Deus Vai subindo na presença do Senhor Vai vencendo a você mesmo Não fique, não fique agora Como Pedro, indagando o que você não conhece Diga, Deus, eu quero que o Senhor me revele, Deus Eu quero aprender contigo Senhor, o que eu tenho que fazer Como eu tenho que fazer e não ensinar o Senhor Oh, meu Deus, ajuda-nos, Senhor Somos servos Temos que ouvir a Tua voz Para construir tabernáculos, oh, Deus Temos que ouvir a Tua voz, oh, Deus O Senhor falou claramente Naquele dia a voz veio do céu Disse, este é o meu Filho amado Em quem me compraso A Ele ouvi, ajuda-nos a ouvir a Tua voz Aí vamos, Senhor, fazer a Tua vontade Aí vamos ver a Tua grandeza Aí vamos ver a mão forte do Senhor O braço forte do Senhor O braço poderoso que Isaías cita Quem deu crédito a nossa pregação A quem se manifestou o braço do Senhor Ajuda-nos, Deus, a crer Ajuda-nos, porque queremos ver o braço forte do Senhor Que cura, que levanta o caído Que transforma vidas Oh, aleluia, 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 aleluia Recusa, meu irmão Recusa se desligar da oração Vigir pra você não sair do altar Vigir pra você não se desligar E não deixar a Tua mente levar para as coisas da vida Fazer você ficar preocupado com alguma coisa Lembrar de alguma coisa E se desligar desse momento santo Desse momento de comunhão Para você ver a glória de Deus aqui, meu irmão Isso, peço ao Senhor Me ajude, Senhor Me ajude, Senhor Eu tenho que me aproximar Eu tenho que me envolver contigo Eu tenho que ser útil Eu quero ser agradável ao Senhor Quero ser uma testemunha do Teu grande amor Uma testemunha da Tua grandeza Olha pra mim, Senhor Quem era Elias Era um dos moradores de Gileade Mas acreditava que Deus era com ele Ele tinha convicção que andava na presença do Senhor Isso, ganha essa convicção também Ganha essa certeza como Elias, meu irmão Glórias e glórias e glórias Glórias e glórias Vamos mulher de Deus Há muitos propósitos que você pode colocar Diante de Deus agora O propósito da vida de alguém Uma intercessão específica Uma intercessão por uma pessoa Que está precisando de ajuda Que está precisando de um milagre A intercessão por alguém que você sabe Que necessita da sua oração E muito vale a oração De um justo Oh clame, 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 clame Porque esta é a hora Oh Paulo viu em visão O homem que clamava pela Macedônia Você tem que clamar agora Mas clame mesmo, clame Porque tem alguém precisando da sua ajuda Alguém está precisando da sua oração Talvez você pode orar Por uma congregação Você pode orar por um grupo Você pode orar pela família Você pode orar pela nação Mas você não pode se calar Diante de Deus, você deve ser útil Agora a Deus, oh nesse momento De intercessão, de oração Vem Senhor Vem Senhor, ouvir o clamor do teu povo Ouvir o clamor deste homem Ouvir o clamor desta mulher Ouvir o clamor deste jovem Desta moça Que está diante de ti Alguns até com lágrimas Dando Deus, olha pra mim Eu estou orando pelo fulano Pela fulana Eu estou orando por esse grupo Eu estou orando pela igreja Eu estou orando pela nação Eu estou orando pelas missões, oh Deus Eu estou orando pelo meu lar Pela minha família Eu estou orando por mim mesmo, oh Deus Porque eu quero ser mais útil Eu quero ser mais agradável Mas Deus, nesse momento Eu não posso me desligar de ti Olha pra mim Senhor, fala pra ele Inclino teus ouvidos Para ouvir o meu clamor Que é feito com lábios sinceros Davi teve essa coragem de falar Falar desta maneira com o Senhor Glórias e glórias e glórias Oh, rashi canta la si dala mi canto Ramasi andala maturi deri mi canto Roma de de da mahala Lama marima dori canto Eu, cho Ramashe deri mi canto Liga da lamasse deri mi canto Doro Ramama mi canta Chanderi mi canto Liga da mamasse deri mi canto Oh, ale turi andala Oh, rashi uya canta Liga da de randala Ele é o Cristo A ele sim, toda a honra e toda a glória A ele sim, todos os louvores E isso se você exaltar o nome do Senhor Se você anunciar a sua grandeza entre os homens O Senhor será contigo, meu irmão Oh, o Espírito Santo glorifica o Senhor Jesus E isso devemos anunciar o Cristo Senhor Pregar Cristo como o Filho pregou em Samaria E quem prega Cristo expulsa os demônios Quem prega Cristo ora pelos enfermos E a grande alegria por onde você passa, meu irmão Os enfermos são curados Os demônios são expulsos Os mortos ressuscitam Os reprós são purificados Senhor, Senhor, ajuda-nos Anunciar a Cristo Ajuda-nos, Senhor A fazer a obra como ela tem que ser feita O homem perguntou Senhor, o que faremos Para fazer a obra de Deus E o Senhor disse A obra de Deus é esta Que creias naquele que Ele enviou Ajuda-nos, Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Alecantará, aleluia Queremos anunciar o Cristo Senhor O Cristo vivo Oh, Senhor Espírito Santo de Deus Desça só no teu povo E ainda no coração do teu povo, Senhor Nós oferecemos o nosso coração a Ti Como uma oferta de amor, Senhor Receba, Senhor, o nosso coração Entra, entra, Senhor O coração, meu irmão, só tem tranca por dentro É você que abre, fecha, abre, deixa o Senhor entrar O que você ligar na terra está ligado no céu O que você desligar está desligado Ele deu a chave do reino dos céus Levanta a sua vódiga, entra, Senhor Eu quero te anunciar, Senhor Jesus Eu preciso de falar de Ti Eu preciso de falar do Teu amor, da Tua grandeza, Senhor Ah, olha a igreja orando, a igreja aclamando, Senhor Pelo avivamento, Senhor, pela Tua presença Onde as pessoas serão atraídas Fica conosco, Senhor, olha pra nossa pequenez Olha pra nossas limitações E ajuda-nos a crescer na graça Glória, 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 glória O que você desligar está desligado O que é que ele vai te dar um cântico novo? Ele vai, 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 aí você poderá falar como salmista, a minha língua é como a pena de um abelido, o escritor, e seu feio no falado, o que tenho feito no tocante ao rei, a palavra que sair da sua boca só vai ser pra edificar aqueles que a ouvem, e se o meu irmão se envolva com o Senhor, se envolva com a graça, com o amor de Deus, com essa presença santa, levante suas mãos de glória a Deus, levante suas mãos de galiluia, Leva em suas mãos e ore, 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 ore agora, glória, 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 glória Vai derramando o Senhor, vai derramando da unção, vai derramando da graça, do amor, Senhor, nós temos a mente de Cristo, glória, glória, glória O que é que ele vai te dar um cântico novo? O Senhor vai te usar, eu te ofereço, Deus, eu quero mais, quero buscar tudo que eu quiser para tua glória, fala pra ele, Senhor, Senhor, olha pra mim, Senhor, isso, se eu vou aprender no novo, Sem Athénio é para tua glória é para o Evangelho, Senhor, 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 se eu vão ver, cara a noite, acordado é para glorificar o teu nome, Senhor, 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 tudo que eu fizer tem que ser para tua glória, fala pra ele, olha pra mim, Senhor, me renova, Senhor, porque eu quero fazer melhor a tua obra, eu quero ser dirigido por ti, eu quero ser dirigido pelo teu Espírito Santo, olha pra mim, Senhor, eu preciso de ti, eu preciso da tua unção, glória, 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 Aleluia! Ore igreja querida, ore igreja amada, ore povo da graça de Deus, ore busca o Senhor de todo o seu coração, porque esta é noite de consagração, esta é noite de clamor, clamor pelo avivamento, clamor pela presença do Senhor, pelo mover do seu Espírito sobre este povo, sobre esta nação. Glória a dor e alamaias, orachuri alaçadalabá, o mimato, alepuri cantorou, amadibarı alaçadalabá. Salut amadibarı alaçadalabá. Você pode, 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 você pode, você pode, tudo você pode naquele que te fortalece, se ele fortalecer você pode, pode, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai, vá se aproximando do amor de Deus, se envolvendo com esse amor, esse amor sem limite, esse amor sem fim, esse amor inagualável, imensurável, esse amor que acede todo o nosso entendimento, eu quero desse amor, Senhor, eu quero conhecer mais, eu quero viver esse amor, para dar este amor. Senhor, você pode, pode chegar mais, pode se aproximar mais, querer mais, porque ele vai ter para dar para você, mas tem que chegar de cor do coração. Senhor, meu irmãozinho, oh, ele disse, sai aqui, Ezequias, eu ouvi a tua oração, Ezequias, eu ouvi as tuas lágrimas, quando foi que o Senhor ouviu a sua oração, quando ele viu as suas lágrimas pela última vez, então chegue mais agora, vencendo a você mesmo, quebrantando o seu coração, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero comunhão, eu quero vida santa, eu quero vida limpa, eu quero vida agradável, Deus, Deus, me faz esquecer o passado, me faz esquecer os meus irmãos que me fizeram sofrer, Deus, mas Deus, apague-se-me e me faça ter Manassés, oh Deus, você não pode ficar preso ao passado, isso está prendendo você, Deus tem Efraim para você, meu irmão, Deus tem crescimento para você, mas antes do crescimento é necessário esquecimento, antes de Efraim é necessário Manassés, Efraim se tornou maior do que Manassés, mas primeiro veio Manassés, você tem que querer se libertar dos traumas, se libertar das injustiças, se libertar das lembranças, ou até menos de coisas que foram aprazíveis, de momentos até gloriosos, mas passou, nós temos que olhar para frente, nós temos que esquecer as coisas que para trás ficam, não podemos fazer do nosso passado um ídolo, achando que os dias melhores se passaram, não, 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 nunca diga, olha, os dias que se passaram foram melhores do que esses, agora é a sua hora, agora é o seu momento, esta é a sua hora de clamar, e você ver o melhor de Deus para a sua vida, o melhor de Deus para a sua casa, e você verá uma geração conhecendo a Deus, uma geração sendo renovada, uma geração sendo ungida, uma geração sendo consagrada, Glória, 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 viva, viva o teu povo, Senhor, viva a tua igreja que está clamando, Senhor, viva o teu povo que está suplicando, Senhor, pela unção do poder, pela intrepidez de pregar, intrepidez de anunciar, ou de orar e clamar, Deus, e determinar a favor da família, determinar a favor do serviço, determinar a favor da igreja, determinar a favor do próximo, Deus, Deus, tu és santo, tu és Deus, e eu estou clamando pelo avivamento do nosso meio, eu estou clamando pela vida do Senhor, amanhã é dia de orar, Deus, pelos enfermos, nas igrejas nós oramos, pela libertação dos oprimidos, e assim, Deus, como um dia eu cheguei, Senhor, lá na estrada do Portela 215, e Deus, ali eu fui abençoado, Deus, porque tinha alguém que expulsava demônios, Deus, ajuda-nos, Senhor, para que o Senhor possa permitir chegar até nós, aqueles que estão com demônios, ó Deus, que estão imacubados, enfeitiçados, carregados, Deus, e serem libertos, Senhor, de espíritos opressores, isso, Senhor, por isso, estamos aqui, dizendo, Deus, punja-nos para isso, para que o Senhor possa trazer o enfermo, como aquela mulher na praça da Sé, Deus, que tinha dois tipos de câncer no couro cabeludo, e naquele dia que eu fiz a imposição de mãos, eu não sabia que ela tinha câncer, eu falei por inspiração, e aquela mulher foi curada, Deus, eu quero ver como aquela senhora de Curitiba, Senhor, aquela ferida que se fechou, mas eu quero ver como vi, Senhor, em São Mateus, aquela senhora que teve derrame, que andava com dificuldade, voltando a andar, Deus, aquela senhorinha, Deus, com a bengala, que coloca a bengala e dança no altar e pula no altar, nós queremos ver isso, Senhor, vamos ter uma reunião especial em Santana, e eu quero ver a Tua glória brilhando ali na Cruzeiro do Sul, 3.320, naquela segunda-feira, na próxima sete e meia da noite, como amanhã nas igrejas da graça, eu quero ver o Teu poder operando, o Teu poder se manifestando, Senhor, grandes coisas acontecendo, como aquele homem no caroço, Senhor do Santo Eduardo, ah, meu Deus, ele gritava, ele disse, sumiu, 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 Ah, eu quero, eu quero, eu quero, Senhor, ver a Tua glória, nós queremos ver o Teu poder, curas, milagres, Senhor, maravilhas, a pessoa dizendo, olha, o médico não tinha dado mais nada para mim, eu estava apenas dizendo que estava esperando a morte, mas milagrosamente o câncer desapareceu, Deus, na nossa intercessão, nós colocamos nessa noite pessoas com câncer, nós colocamos diante de Ti, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus, Deus Eterno, Ó Deus, Deus Eterno, Amém. Aleluia, 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 oh glória a Deus, oh glórias e glórias e glórias ao Altíssimo Deus, ao Cristo Senhor, aquele que nos abençoa, a Ele, a Ele, a Ele, toda glória. Aleluia, 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 aleluia Leia, creia, creia, Ele é o Senhor Aleluia! Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor É o poderoso Deus, é o invencível nas batalhas Oh, é o todo poderoso, o amado Deus Glórias e glórias Gloricantoria Glórias e glórias Glórias e glórias Glórias e glórias Ele vai te surpreender se você abrir a sua boca, se você não se calar diante dEle, se você vencer os seus dogmas, vencer os seus rituais, meu irmão, e se colocar à disposição do Espírito Santo, se levantar e dizer, eis-me aqui, Senhor, 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 eis-me aqui, Senhor dos senhores. Olha o poder de Deus descendo sobre a tua vida, meu irmão, é como em Pentecoste, é como em Pentecoste, meu irmão, é unção de poder, é unção de vitória, isso é você se levantando, é você sendo capacitado a orar pelos infernos, a ser testemunha do Evangelho. CREIA 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 CRE o Senhor, isso desperta do que dormes, meu irmão, e Cristo te esclarecerá, levanta-te de todos os mortos, levante as suas mãos, dando glória a Deus, levante as suas mãos dizendo aleluia, 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 agora é só alegria, agora é só cantar, aleluia, 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 Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, Senhor dos senhores, ah, Filho de Deus, Senhor amado, Senhor querido, me renova mais demais, não deixe o Teu povo esmorecer, Senhor. Eis-me aqui, Senhor dos senhores, eis-me aqui, na Tua presença, ah, Te ouvi, Senhor, Senhor, eis-me aqui, Espírito Santo, eis-me aqui, no Teu santuário, por amor a Ti, Senhor, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, 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 eis-me aqui, Senhor Deus-me aqui Deus, tu és o ar Diga a você A minha rocha A minha salvação Ai, na força O meu escudo Eis-me aqui Eis-me aqui Senhor dos senhores Eis-me aqui Na tua presença Pra te ouvir Senhor Senhor Eis-me aqui Espírito Santo Espírito Santo Eis-me aqui No teu santuário Por amor a ti No teu santuário Por amor a ti Senhor Senhor Pois tu és o ar A minha sorte A minha rocha A minha salvação A minha força O meu escudo Eis-me aqui O meu escudo A minha salvação O meu escudo A minha rocha A minha rocha Eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, eu sei que nada sou Senhor, eu sei que nada sou Senhor, mas eis-me aqui Senhor, eis-me aqui no teu santuário, por amor a ti dizendo Senhor, eu quero guardar as tuas palavras, eu quero guardar os teus mandamentos, eu quero ter o Senhor se manifestando no nosso meio Senhor, eu quero ver a tua glória brilhando de uma maneira intensa no nosso meio Senhor, ajuda-nos Senhor, eis-me aqui Senhor, cheio de limitações, Deus de imperfeições, eis-me aqui dizendo eu não sou nada sem ti Senhor, Senhor, eu preciso de respirar a tua presença, eu preciso de me envolver mais, eu necessito de me envolver mais Senhor, eu preciso Senhor, Deus, 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 o tempo está passando Senhor, fui menino Senhor, falava como menino Senhor, me tornei homem adulto Deus, 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 está chegando o tempo da promessa Senhor, eis-me aqui dizendo Senhor, eu quero fazer mais, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui dizendo Deus, nos renove nesta noite, renova-nos no teu Espírito Santo Senhor, renova-nos Senhor, renova-nos ó Deus, para fazer a tua vontade plena Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável, renova-nos Deus, para ganhar almas Deus, eu não sei orar, Senhor, me ajude a orar, me ajude a ser útil, Deus na intercessão, Senhor, pelo teu povo, pela tua nação, ajuda-nos Senhor, a ser útil, a tua obra Senhor, do teu corpo, porraí-nos Senhor, ou a dor de Jesus, ore, ore, que Ele quer ouvir a sua voz ore, ore, homem de Deus ore, mulher de Deus é tempo, tempo da promessa tempo de clamar vamos caminhando, vamos chegar lá até aquele ambiente igual ao céu que nós temos que ter até ficarmos diante da glória do Senhor mas ore, abre o teu coração lorite saram handalama arachuridele min caito saram handalama marima arramaxi andalacanto yandalamarim adori orramatsù delimikandoluma delimitalgam emidaramke delimitalgama caramba 100g arramaxi arramaxi arrama Amém. 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 Não importa quantas aflições eu tenha que passar, eu vou confiar em Deus. Mesmo que eu não encontre forças pra continuar, eu vou esperar em Deus. O meu Deus inclinou-se para mim, nunca desistiu de mim, Ele é a minha proteção. Seu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer dentro do meu coração. Minha esperança está em Deus, há um bom futuro para mim. Mesmo que até pareça impossível, sei que o tempo da promessa vai. Minha esperança está em Deus, minha esperança está em Deus. Minha esperança está em Deus, minha esperança está em Deus. Minha esperança está em Deus, minha esperança está em Deus. Veja agora esse Deus inclinando para você, aleluia. O meu Deus inclinou-se para mim, nunca desistiu de mim. Ele é a minha proteção Seu amor faz o sonho renascer A esperança florescer Dentro do meu coração Minha esperança está em Deus Há um bom futuro para mim Mesmo que até pareça impossível Aleluia Sei que o tempo da promessa Vai chegar Minha esperança está em Deus Há um bom futuro para mim Mesmo que até pareça impossível Sei que o tempo da promessa Vai chegar Minha esperança está em Deus Declare ao meu futuro Há um bom futuro para mim Mesmo que até pareça impossível Sei que o tempo da promessa vai chegar Eu espero em Ti O meu Deus O meu Deus Nunca, nunca se esqueceu de Ti O meu Deus Inclinou-se para mim Nunca desistiu de mim Ele é a minha proteção Seu amor faz o sonho renascer A esperança florescer Dentro do meu coração Minha esperança está em Deus Vai poder Vai poder Vai poder Vai poder Mesmo que até pareça impossível Eu sei Sei que o tempo da promessa vai chegar Minha esperança está em Deus Minha esperança está em Deus Minha esperança está em Deus Esperança bondosa, meu irmão Minha esperança está em Deus Minha esperança está em Deus Minha esperança está em Deus Paulo viu coisas que eram inefáveis Ele não tinha palavra para descrever o que ele viu Essa é a maior promessa Na casa do meu pai Na casa do meu pai tem muitas moradas Tem uma morada linda Esperando por você, meu irmão Mas tem que cumprir o tempo da promessa Ah, vai caminhando Vai, vai ser renovado Para que você não seja tirado No meio dos seus dias Vai recebendo a força e o poder Jesus Cristo te dá saúde Meu irmão, tem alguém doente Tem alguém doente na sua casa Na sua família Crê no Senhor Jesus Cristo Serás salvo tu e a tua casa Cita, cita o nome da pessoa Diga a Deus, o fulano está precisando da venda Se alguém da sua casa For tirado desse mundo hoje Para onde ele vai Será que alguém da sua casa For tirado hoje Já tem a salvação Tem a vida eterna Cadê o nome dele Que algum dos meus Ó Deus, se perca Ah, não deixe Ele disse, Senhor De tudo que tu me deste Nenhum se perdeu Não sou filho da perdição E hoje não tem filho da perdição Aí você é toda a sua casa No altar Mas ainda tem muita gente Oh, muita gente Para ser ganho Para ser salvo Por isso você tem que pedir a Deus Para ele te fortalecer Ele te renovar Ele uniu o seu coração Ao temor do nome dele Porque o temor ao Senhor Prolonga os dias Ah, para você se apegar com o amor Se apegue com o amor Ele lhe dará abundância de dias Vai se aproximando Vai chegando E vai querendo Eu quero é Deus Aleluia, aleluia, aleluia Temos sim Temos que desejar A nova Jerusalém Mas no tempo da promessa Agora fazer a vontade dele Agora desejar a salvação de almas Agora desejar resgatar os perdidos Ou ajudar os irmãos a crescer na fé Ou a serem fortalecidos no Senhor E na força do seu poder Glória, glória, glórias Receba, renova Renova, renova Renova as forças físicas, ó Deus Alguém que está, Senhor Com a imunidade baixa Alguém que está, Deus Com uma doença cardíaca Alguém que o coração está fraco Deus, fortaleça Alguém que o corpo está enfraquecido Renova, Deus Alguém que não tem cuidado do corpo Deus, ajuda essa pessoa Deus, a tomar juízo E cuidar do corpo Pois o nosso corpo É templo do Espírito Santo, Senhor Aleluia, aleluia Apresente seu corpo Com o sacrifício Santo e agradável a Deus Diga, templo do teu Espírito Seu isaquismo É aqui, Senhor Assim como o meu coração É teu, Senhor Também é, Senhor O meu corpo é teu Abençoe o meu corpo Ele seja santo Ele não é templo de prostituição Fugir da prostituição Qualquer pecado Que o homem comete Fora do corpo Mas quando ele comete Ele está falando Quanto o próprio Senhor Pois o nosso corpo É templo do Espírito Santo Não deixe, moça Ninguém tocar no seu corpo A não ser o seu esposo Não deixe, moço Nenhuma mulher Tocar no corpo A não ser sua mulher Ou seja santo Porque Deus é santo Não esqueça Que ele conhece Os pensamentos E as intenções Do coração Não deixe entrar Uma pessoa estranha Na sua mente Não deixe o seu coração Amazena mágoa Ressentimento Revolta Como também Não deixe Amazenar Deseiros errados Oh Cobiça Não esqueça De Acã Que ele primeiro Cobiçou aquela Capa Babilônica E ele pereceu Com a sua casa Misericórdia Senhor Se alguém tem Cobiçado alguma coisa Diga a Deus Meu coração Tem que ser limpo Minha alma Tem que ser santa Deus Deus, Deus, Deus O meu corpo é santo A minha vida é tua Fale pra ele Eu ofereço O meu corpo Minha alma Meu espírito Eu coloco Todo o meu ser Diante de ti Dizendo Eu sou teu Jesus Fale Glórias e glórias O Ramachuri Salacan Doria Or Do 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 Tem mais, tem mais, tem mais, isso, não esmoreça, não esmoreça, vai, isso, é como um atleta que está correndo, se ele sentir cansaço, ele tem que se esforçar, isso, para vencer o cansaço, você tem a ajuda do Espírito Santo, isso, não desanime, não que te canses, Oh, o Senhor está renovando, você é renovo, renovo espiritual, meu irmão, glória-se, glória-se, renova até o seu físico, renova sua alma, renova o seu entendimento, na presença do Senhor tem tudo o que você precisa, na presença do Senhor tem abundância de alegria, você não pode se encerrar, alegria, alegria, alegria de falar com Deus, alegria de estar na presença de Deus, Vá, vá, você vai chegar, vai caminhando, vai caminhando, vai nessa fé, vai nessa tua força, Vá, vá, levou toda a cabeça e vai andando, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, meu irmão, Glória, 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 aleluia, 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 ale Canta, 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 canta. Veja o que Deus está mandando você tirar, veja o que Deus está mandando você parar, isso onde Deus está mandando você deixar, para que Ele possa te abençoar. O Evangelho me quer renúncia, veja o que Ele está falando contigo nesta hora. Não deixe nada atrapalhar a sua caminhada meu, não deixe nada, o fardo não pode ser pesado. Tomai sobre isso, sobre vós meu juro, e aprendei de mim somança e humilde de coração, vai chegando, vai chegando. Glória, glória, glória Glória a Deus Aleluia É agora, meu irmão Vai avançando, vai caminhando Vai caminhando, vai caminhando Vai caminhando na presença de Deus Vai caminhando na presença do Senhor Caminhando de cabeça erguida Não tendo que se envergonhar Essa é a hora, este é o momento O momento com todo poderoso O momento no altar de Deus Creia, 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 creia somente Não seja ativo, não pensa Você mesmo Vá, vá agora Eu estou caminhando pra chegar mais perto Quem está caminhando, diga lá Entre mim e a promessa Levanta as mãos, diga aí eu estou caminhando Não vou parar de me avançar Quem não vai parar de me avançar E a cada passo aumenta o cansaço Olha o seu brinco e a nova força Olho pro horizonte lá do outro lado A promessa que estou a esperar E o Deus que me trouxe até aqui Me fará prosseguir Eu vou chegar lá Eu vou, você vai A palavra que me mandei A palavra que me mandei bem Aonde se eu sou minha fé Eu vou chegar lá Eu vou avançando e não Penso em parar O choro dura só Até o sol raia Eu vou chegar lá Eu já caminhei bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu creio, Senhor amado Eu creio, Senhor E o Deus que me trouxe até aqui Me fará prosseguir Eu vou chegar lá A palavra que me mandei bem bem A palavra que me mandei bem bem Ali se eu sou minha fé Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá E eu vou avançando e não Penso em parar O choro dura só Até o sol raia Eu vou chegar lá Eu já caminhei bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá E eu vou A palavra que me mandei A paz que me mandei Eu vou avançando e não Penso em parar O choro dura só Até o sol raiar Eu vou chegar lá Eu já caminhei bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou chegar lá Eu vou avançando e não Penso em parar O choro dura só Até o sol raiar Eu vou chegar lá Eu já caminhei bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou chegar lá Diga a você agora E o Deus que me trouxe até aqui E o Deus que me trouxe até aqui Me fará prosseguir Eu vou chegar lá A palavra que me manteve em pé aqui A palavra que me manteve em pé aqui Olho e cessou minha fé Eu vou chegar lá E eu vou avançando e não Penso em parar E eu vou avançando e não O choro dura só Até o sol raiar Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu já caminhei bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu vou avançando e não Penso em parar O choro dura só Até o sol raiar Eu vou, eu vou, eu vou Eu já caminhei bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou chegar lá Jesus, Jesus Ajuda-nos, Deus, a caminhar Até a nova Jerusalém Não podemos parar no meio do caminho Não, não podemos desistir Oh, muitas são as aflições do justo Mas o Senhor o livra de todas Não deixe o inimigo desanimar você Somos soldados em batalha Não podemos pedir pra sair da batalha Temos que cumprir os nossos dias Mas nunca podemos perder o nosso alvo A nova Jerusalém A cidade santa Vista por João Oh, naquela visão linda Naquela visão maravilhosa No arrebatamento de Paulo Quando ele viu o terceiro céu Que era inefável Ele não tinha palavras para descrever a beleza Nós somos soldados em batalha Tem muita gente pra ser liberta Tem muita gente pra ser resgatada Mas não podemos perder o nosso alvo O nosso alvo é a nova Jerusalém O nosso alvo é a eternidade com Cristo Pois Paulo diz que estar com Cristo É incomparavelmente melhor Não peça pra sair da batalha Soldado Não peça homem de Deus Não peça mulher de Deus Mas peça pra ele renovar as suas forças Se você tem se sentido cansado Oh, se você tem se sentido inútil Diga, velho Me desperte Me acorde, Deus Parei que eu faça Tua vontade, Deus Para que eu cumpra Tua vontade, Senhor Ele orou ao Pai Ele disse Pai, não seja feita a minha vontade Mas a Tua E a vontade de Deus É que você continue na batalha Meu irmão Elias come Elias come Elias come o pão Bebe a água Elias A sua caminhada é longa ainda Aleluia Aleluia Até o dia que você vai ser arrebatado Enoque andou com Deus E Deus para si o tomou Ande com Deus Como Enoque tomou E ande com Deus Ande com o Senhor Aquele dia vai chegar Aquele tempo da promessa Vai se cumprir E nós veremos Como foi bom Confiar no Senhor Como foi bom Renunciar a este mundo Como foi bom Abraçar o Salvador Receber o Salvador Como o Senhor e Salvador Como foi bom Caminhar com Ele Hoje nós somos Soldados em batalha Agora, agora Você pode ter Um ambiente igual ao céu Meu irmão Você pode Desfrutar da glória De Deus Você pode Aqui mesmo Ter esses momentos Lindos E quando você sair Para a batalha Para evangelizar Para libertar as pessoas Você vai sair forte O Senhor é contigo Mas você precisa Desse momento De Mateus 6,6 De entrar no seu quarto Fechar a porta Abrir o coração E falar com Deus E Deus ali Então vai te recompensar E ali o Senhor Vai te fortalecer O tempo da promessa Vai chegar O tempo da promessa Você não pode Você não pode deixar De maneira alguma De louvar De adorar a Deus De manter a sua comunhão Em dia Ou enquanto você sair Para a batalha O Senhor será contigo Ele estará contigo Não temas Porque eu sou contigo Não te assombes Porque eu sou meu Deus Eis que envergonhados E confundidos Serão todos Que se irritarem Contra ti Tornar-se eu nada E como coisa Que não é nada Os que lutarem Contra você Creia, creia Que o Senhor é contigo Mas vamos caminhando Nessa presença linda E nós estamos aqui agora Diante da glória De Deus Nós estamos aqui Num ambiente Igual ao céu Nós estamos agora Chegando no mais íntimo Do altar Oh E agora 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 Finalizando Nossos cem minutos Cantando Louvando Tendo o Senhor Diante da tua glória Diante da tua glória Deus fez você chegar nessa noite Me fizeste chegar Ao ambiente igual ao céu Onde vamos morar para sempre Ao ambiente igual ao céu Onde estou Onde estou A trem Nós temos que chegar nessa presença Lívia Eu me realizo Ao olhar para ti Ao olhar para ti Nós temos a mente Maravilhoso Como tu Como tu és bom Em mostrar tua face Me tomar em teus braços Eteros Eteros de amor Sem disfarce Sem disfarce em plena luz Eu posso Eu posso conhecer o teu amor O teu amor O teu amor Me enche de esplendor Ilumina meu interior E tudo que há em mim E tudo que há em mim E tudo que há em mim Completamente Atenço Atende o meu amor Oh, como é bom Oh, como é bom Te ter Meu salvador Aleluia 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 Só Tu és digno De honra e glória Só Tu és santo Só Tu és santo Santo Deus O Teu amor Que enche Meu amor Que ilumina Meu Deus E tudo E tudo E tudo Que há em mim Dentro de mim Completamente Além de O meu Amor O corpo É bom Te ter Teu meu Deus Salvador Nosso Deus Obrigado Jesus Por ser o nosso Salvador Abençoe a nação Deus Abençoe o Brasil Nós temos declarado Que o Brasil É do Senhor Jesus Obrigado por esse momento De comunhão Esse ambiente igual ao céu Diante da Tua glória Ou nos fizer chegar Aleluia Senhor Muito obrigado por esse momento Todos digam Amém Vamos aplaudir o Senhor Deus abençoe o Brasil Boa noite Brasil Vamos guerreiro Senhor Vamos guerreiro Senhor